E aí galera, como é que tá? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu vim aqui para mostrar um produto para vocês que a Gorilla Shield mandou para a gente fazer um unboxing, review, análise, que é o Airbus Symmetric, o novo fone de ouvido que a Gorilla Shield lançou e ele promete muito, tá? Então antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, o link para o fone de ouvido vai estar aí na descrição, lembrando, comprando com cupom CJ05 você ganha 5% de desconto, tá? É um fone que pelo que eu vi aqui, ele tem uma bateria que dura de 4 a 6 horas, Gorilla HD Sound, microfone integrado, cancelamento de ruído, bem top, bem top, bem top, bem top mesmo, tá? Bom, ficou interessado? O link está aí na descrição, vamos abrir esse cara aqui, já sem perder tempo, eu vou tentar abrir na unha mesmo, cara, ok? Isso garoto, vamos abrir aqui, lacradinho, tá? Vamos lá, caixinha bonitinha, o formato gaveta, ó, bem interessante, aqui a gente E tá aqui o bonitão, branco, cara, que detalhe bonito, cara, não sei se tá dando pra vocês pegarem o detalhe dele aqui, cara, muito prêmio, viu? Muito, caixinha pesada, aqui eu acredito ser o cabo, né? Deixa eu ver se isso aqui sai, às vezes sai de uma forma bem simples e eu tô aqui arrancando o negócio na unha, né? Aqui a gente tem a caixinha, caixinha que deve ser exatamente cabo no padrão tipo C, muito bom, muito bom mesmo, não tô conseguindo tirar o cabo daqui de dentro não, jovens, presta atenção, velho, eu não quero rasgar essa caixinha, cara, não quero, Ah, consegui tirar cabinho só para carregamento mesmo, padrão tipo C, tá? Aqui temos os manuais de instrução, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó, aqui ele tem um tutorialzinho, ó, que é um toque, o fone tá ficando meio, o microfone tá ficando meio longe, tá, jovens? Se vocês der diferença na fala, vocês não reparam não, ó, o microfone, dois toques para, em qualquer, em qualquer lugar, ele play, um toque de um lado esquerdo abaixa, um toque do lado direito aumenta, e aí aqui tem, segurar três segundos, mudar a música e tal, vamos deixar aqui a caixinha no canto aqui, e vamos ver o bonitão, cara, é bonito, cara, olha só, fone bem bacana, ele tem um ímã forte, cara, custa, eu tirei da caixinha, olha só, bem bonito, eu não tô vendo, ah, tá, ele tem um ledzinho bem pequenininho aqui, ó, bem discretinho, ó, eu já vou sincronizar ele aqui no meu smartphone, para a gente poder ver, né, como é que, como é que vai ser aqui, vou ver se ele já reconheceu aqui, eu vou, ele tá procurando aqui, vamos ver se ele já acha ele, é que eu quase não tenho fone aqui, já achou ele aqui, ó, o Symmetric, tá vendo? Já vou conectar ele aqui, ó, vou parear, pá, bom, agora vamos ver, agora vamos ver qualidade de volume, né, deixa eu ver se esse aqui tá ligado, não sei se esse aqui tá ligado, vou descobrir agora, encaixa bem, é bem confortável, cara, eu olhei no site, parece que ele tem proteção IPX, tá, é, eu vou confirmar se ele tem mesmo essa proteção, que se ele tiver essa proteção, que é a proteção contra a água, né, se ele tiver essa proteção, coloque na descrição aí, tá, então eu vou colocar aqui, esse aqui tá desligado, ligou, Pode comprar, pode comprar, Ah, velho, eu não tô de zoeira, eu tenho dois fones muito bons aqui em casa, não é nenhum JBL da vida com o blindado, eu vou fazer essa pro blindado, que ele gosta de JBL, blindado é outro nível, né, Jó, blindado tá um nível assim, mas cara, o grave, você sabe o negócio de grave é grave, né, o grave é muito bom, a batida é muito boa, agora, uma coisa que é fato, é que o som é muito alto, se você colocar no volume máximo, é muito alto, é muito alto, é muito alto, e ele é extremamente confortável, cara, ele é muito leve e muito confortável, a caixinha dele é muito pesada, tá, a caixinha é muito pesada, eu acredito que seja por causa da bateria, mas cara, que, que som, eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui, isso é pra vocês terem uma noção, eu coloquei só pra vocês terem uma noção, não sei se deu pra ver aí, pra ouvir, né, ver não vai dar mesmo, não, jovens, lançamento da Gorilla Shield, esse fone Airbus Symmetric, cara, gostei muito, Gorilla Shield está de parabéns, não é porque eles passaram pra gente fazer, Gorilla Shield é parceiro aqui do canal CJ Porto Tech, todo mundo sabe disso, e não é porque eles passaram pra me fazer unboxing, review, análise, mas, cara, o fone é incrível, cara, e eu vou fazer mais testes com ele, bateria, outras coisas, e quem não me segue no Instagram, já me segue lá no Instagram, que eu vou estar passando as informações lá no Instagram, tá, tá, então, é, uma coisa também que eu não vi aqui, cara, é o seguinte, ele não tem borrachinhas de ajuste, é, ele não veio com borrachinhas de ajuste, então, provavelmente você vai ter que utilizar os seus fones aí, é, meu querido, vamos fazer, mas assim, cara, eu achei, e ele se, cara, ele tem uma borrachinha de tamanho padrão, vou estar mostrando pra vocês aí, ó, tamanho padrão, e ele encaixa, ó, muito bem, cara, muito bem mesmo, muito bem mesmo, muito bem mesmo, cara, excelente fone de ouvido, tá, eu coloquei na caixinha errada, só pra deixar claro aqui pra vocês, é, excelente fone de ouvido, eu vou deixar o link dele aí na descrição, é lançamento da Gorilla Shield, tá, esse fone é lançamento na Gorilla Shield, e é incrível, cara, incrível, a qualidade do volume grave, tá, muito bom mesmo, tá, eu vou deixar nos comentários, no, no, junto com o link, se, eu vou confirmar com ele, se ele tem a proteção IP67, IP, é, IP67X, acho que é isso mesmo, tá, e eu vou confirmar, tá, e vou deixar aí pra vocês, no, junto com o link, tá, mas, jovens, eu vou falar com vocês, é um fone que vale muito a pena, vale muito a pena, agora dá, é, você tá, você tá no meio de um vídeo meu, agora que eu tô gravando, é, fala pra mim, como é que tá o áudio aí, você tá me escutando bem? não, então tá bom, porque eu tô fazendo teste aqui, com um fone de ouvido, que a Gorilla Shield mandou pra mim, symmetric Airbus, negócio é absurdo de bom, você não tem noção, não, é, não, cara, você não tem noção não, a clareza que eu tô escutando você falar, não, tá melhor que o meu fone da Xiaomi, symmetric Airbus, peraí, eu só, me dá, me dá um pausa, que eu só vou encerrar o vídeo aqui, e, 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 já falo com você, não precisa desligar não, tá, não, não precisa desligar não, não precisa desligar não, pra você esperar, bom, jovens, então é isso aí, esse aqui é o symmetric Airbus da Gorilla Shield, o link vai tá aí na descrição, pode ir lá, cupom CJ05, você compra com 5% de desconto, fone vale muito a pena, construção boa, som bom, cancelamento de ruído, eu vou confirmar se ele tem o IP67X, IP67X, acho que é isso mesmo, que é a proteção contra água, eu vou colocar também na descrição aí, se ele tem essa proteção, tá, então é isso, quem gostou, dá o like, inscreve no canal, não esquece de ir lá no site da Gorilla Shield, cupom CJ05, vai lá e faz sua compra e seja feliz, tá, até mais gente, tchau! E aí